Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Considere a função f, isso daqui tudo, quanto vale a derivada 50 dessa função em x igual a 4? Bom, o que eu tenho aqui é uma série de Taylor com centro em x0. Por exemplo, este termo aqui, aqui aparece o expoente 2. Aqui na frente eu tenho um número, que é a derivada segunda da função aplicada no x0, dividido por 2 fatorial. Este padrão vai se manter. Olhando para cá, aqui o expoente é 1. Este número é a derivada primeira em x0, dividido por 1 fatorial. No exercício, o x0 é o 4. Então, é uma série nesse estilo assim, com centro no 4. O enunciado pergunta a derivada 50 em x igual a 4. Então, eu vou olhar para este termo aqui. Aqui, eu tenho o expoente 50, de tal maneira que este termo é multiplicado por um número, que é a derivada 50 da função em x igual a 4, dividido por 50 fatorial. Então, é assim, quando este expoente for igual a 50, então, este número aqui é este número aqui. Então, eu começo procurando qual é o k que faz este expoente ser 50. 3k mais 5 é igual a 50. 3k é 50 menos 5. 3k são 45. O k é 15. Para k igual a 15, este número é este número. E o que eu estou querendo saber é esta parte aqui. E a derivada 50 em x igual a 4, dividida por 50 fatorial é, isso aqui com k igual a 15. menos 1 elevado a 15. 15 mais 2, dividido por 2 vezes 15 fatorial. Agora, eu só preciso isolar aquilo que está sendo perguntado. A derivada 50 em x igual a 4 é, multiplico tudo por 50 fatorial. Esse menos 1 elevado a 15 é menos 1. Aqui tem 15 mais 2, 17. E tem que dividir por 30 fatorial. Isso aqui é a resposta. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.